Música Plenário do Supremo condena deputado federal por utilizar verba pública para propaganda política. O crime foi cometido quando o parlamentar era prefeito de muitos claros no interior de Minas Gerais. Na sessão dessa quinta-feira, os ministros do Supremo julgaram a ação proposta pelo Ministério Público contra o deputado federal Jairo Ataíde. De acordo com a denúncia, o então prefeito de Montes Claros, cidade de Minas Gerais, teria veiculado em emissoras de televisão propagandas de realizações de sua administração com verbas públicas. O réu também é acusado de distribuir informativos sobre saúde em que faz autopromoção sobre seu governo. Trechos revelam, expressa a menção ao nome do prefeito, o elogio pessoal à sua atuação frente ao executivo local, veicula também uma foto sua fazendo vacinar uma senhora idosa. Do conjunto da prova, tudo a revelar o uso do dinheiro público para a promoção pessoal. Para o relator da ação, ministro Luiz Fux, o programa televisivo foi ao ar três meses antes da eleição, com o intuito de promoção política. Disse também que o informativo Saúde Plena promoveu a administração do prefeito Jairo Ataíde. Ainda de acordo com o relator, o réu usou o dinheiro público em proveito próprio e, por isso, ele condenou o réu. A existência de utilização de publicidade governamental para a promoção pessoal do prefeito se faz em violação ao parágrafo primeiro do artigo 37 da Constituição. Também é inequívoco o caráter de propaganda pessoal do acusado, na medida em que seu nome, o seu nome é mencionado em diversas passagens e a sua gestão é expressamente elogiada nesse informativo. A defesa alegou que somente uma parte da publicação do informativo Saúde Plena foi pago. Disse ainda que o conteúdo do boletim era informativo, sem cunho promocional. Alegou ainda que a responsabilidade pelos informativos e do programa de TV não era do prefeito. Do ponto de vista formal, o prefeito não tinha conhecimento da impressão dos informativos. A Folha 217, o senhor Henrique Borém, que era à época chefe de gabinete do prefeito municipal, aspas, desconhece qualquer documento que desse notícia da impressão dos informativos. Nunca recebeu um informativo na prefeitura. Nunca teve notícia da autorização de recurso para a impressão dos informativos. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator em parte, mas divergiu na hora de condenar o acusado pela distribuição dos informativos. Fico com o voto do eminente relator quanto ao juiz do condenatório no que diz com a propaganda televisiva. Agora, com relação a esses dois boletins, eu entendo muito frágil a prova para embasar um decreto condenatório. O plenário absolveu o deputado pela distribuição dos informativos, mas condenou pela propaganda na TV. O deputado federal foi condenado a dois anos de prisão, mas a pena foi extinta em razão da prescrição do crime. Muitos...